Você se prepara fisicamente para melhorar sua performance na bike? Essa é a pergunta certa, nós estamos no estúdio Fit Your Life, o Pietro é o meu preparador físico para mountain bike e bike trial e a gente vai mostrar nesse vídeo qual a importância do condicionamento físico, de um trabalho bem feito, porque não adianta você ser bom na manobra, dar um pulo louco, ser ótimo aí no sprint, você não faz uma preparação de base, então isso a gente vai ver agora. Há 15, 20 anos atrás a gente não sabia disso, eu mesmo fui para alguns mundiais com a cara e a coragem, sem fazer preparação nenhuma, mas afinal qual a importância desse condicionamento, dessa preparação? Verdade Edu, antigamente não tinha nenhum preparo e hoje alguns atletas ainda não têm o acesso a uma preparação física, mas é imprescindível hoje, se você quer ser um atleta de ponta, você ter um treinador, você ter os acessórios, as ferramentas para tornar seu sistema, seu corpo integrado e bem fortalecido. No caso do Edu, bike trial, trabalha muita potência, explosão, o tipo de trabalho feito com ele é bem específico, para mountain bike, que é mais endurance, mais resistência, é um outro tipo de capacidade física, cada atleta tem sua necessidade, isso deve ser bem respeitado. A gente faz um trabalho individual mesmo, eu chego aqui com uma necessidade e você passa um treinamento, uma outra pessoa pode ter uma necessidade específica e você tem que ir atrás disso, não é? Exato, exato Edu. Agora para o pessoal de casa, a gente vai passar alguns exercícios só para um preparo, uma coisa meio genérica tudo, para você ter um melhor desempenho na sua modalidade aí. Então a gente vai começar, mas eu vou pedir para o Pietro fazer, ele é que vai demonstrar, que eu tenho uma pequena cirurgia para fazer no ombro e já está chegando o dia de entrar na faca, eu não quero correr nenhum tipo de risco. É bom não forçar mesmo Edu, o primeiro exercício que vamos iniciar aqui é um alongamento dinâmico, a gente vai ter essa posição aqui, anterior e posterior, você pode jogar suas pernas mais para trás, se você for um pouquinho mais flexível, tiver um pouquinho mais de mobilidade, se você não tem tanta, fica aqui, um pouquinho mais curto, coloca as duas mãos aqui no chão, a perna esquerda à frente, a perna que estiver na frente é o mesmo braço que vai fazer a rotação. Então você está aqui na posição, abre bem aqui o braço, faz a rotação, para e vai de novo. Sempre expira na hora da subida. Faz 10 repetições desse lado, 10 do outro, 3 séries, é um excelente começo. O segundo exercício é a prancha. Muita gente já deve ter ouvido falar de prancha, muita gente já realizou em casa e eu vou passar de novo para vocês aqui, porém com alguns cuidados. Você vai apoiar o antebraço aqui, você faz a posição, tenta manter uma linha reta aqui na sua coluna, entre esses dois pontos, o da cabeça e lá o sacro, que é bem aqui no finzinho da coluna. Tenta ficar bem retinho. Cuidado com esse exercício, que muita gente tem o costume de ter essa hiperlordose, porque a pessoa está com o abdômen, com a musculatura fraca, então fica muito baixo ou às vezes a pessoa se apoia e fica muito alto. Tenta manter uma linha reta, eu não consigo visualizar, não sei o quanto reto está. E segura aqui, faz progressões entre 10, 30, até 1 minuto, segurando. É uma força aqui isométrica. Esse exercício é excelente para você fortalecer seu core. O core é essa musculatura profunda, que é um grande estabilizador da coluna. É de extrema importância você ter esse músculo preparado para a sua atividade física. E o terceiro exercício que eu vou demonstrar agora para vocês, Edu, é um exercício para membros inferiores, o quadríceps aqui, que é um exercício de extrema importância para a modalidade do ciclismo. Primeiro, a gente vai manter aquela outra posição que a gente iniciou no alongamento, antero-posterior. Se alinha bem o tronco e você desce com o joelho até embaixo. Procura não encostar, manter sempre resistência, porque uma vez que você encostar, você descansa a sua musculatura. Então você sobe e desce. Você pode fazer 3 a 4 séries de 10 a 20 repetições, isso depende muito de cada atleta que está aqui praticando. Pode também adicionar uma sobrecarga, o que seria? Você pega um peso, quem não tem um peso em casa, pode pegar uma garrafa pet com água, dá para você fazer uma adaptação, o importante é você colocar uma carga aqui. Desce. Sobe. Então, como vocês viram, a coisa é séria, é muito importante. Quem pensa em ser um atleta profissional ou quer levar mais a sério a sua modalidade, tem que pensar também nisso. Obrigado, Pietro. Obrigado, Edu. E a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu. No caso do Edu, que é bike trial, trabalha mais explosão, mais explosão? Não. Ou também é explosão? Bis, 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 é o garro de palavra completa. Acho que eu vou ter participação especial no negócio, vocês vão cortar, hein? Se vocês colocarem tudo isso daí, vocês estão ferrados. Vou buscar vocês lá. Ó, são as suas palavras de moral novo, se continuar assim. É, duas vezes cada palavra. Ó, se colocarem lá, eu vou lá buscar vocês, hein? No caso do Edu, do Edu Capivara ou do Eduardo. Então já prepara o carro, que a gente vai colocar. E aí E aí E aí